Olá pessoas, eu sou o Gui e dia 17 de março estreia a série do Punho de Ferro na Netflix. Vai ser o quarto e último defensor apresentado ao grande público e hoje eu estou aqui para falar um pouco mais sobre esse personagem pra vocês. E antes de tudo quero pedir perdão pelo vacilo, semana passada não teve vídeo. Desculpa, foi mal, mas foi uma semana bem corrida e eu não consegui nem vir aqui falar pra vocês, né? Então tá, desculpa, foi mal, foi mal mesmo. Não vai acontecer de novo, tá? Na década de 70, filmes com Kung Fu eram muito populares. Tanto é que foi nessa época em que o Jack Chan e o Bruce Lee, tipo, é um topper, tá? Foi nessa época aí. Então a Marvel resolveu criar dois personagens que lutavam com o Kung Fu, que são o Mestre Kung Fu e o Punho de Ferro. A gente só vai focar no Punho de Ferro hoje, tá? A primeira aparição do personagem foi na HQ Marvel Premiere nº 15 e os seus criadores foram o Jill Kane e o Ray Thomas. Mas mais tarde foi descoberto que a ideia para o personagem veio do Bill Everett. O nome verdadeiro do personagem é Daniel Rand, mas todo mundo chama ele de Danny, então provavelmente na série eles vão chamar ele de Danny. Ele é filho e herdeiro de Wendell Rand e da Heather Thomas. Eu tinha me esquecido, mas eu olhei pra janela e me lembrei automaticamente. Quando o Danny tinha 9 anos, ele e seus pais foram para o Tibete, juntamente com um sócio do pai dele chamado Harold, e eles foram em busca do reino perdido de Kunlun. Esse é um local extradimensional que aparece na Terra a cada 10 anos. Acontece que esse sócio, Harold, foi um trairão, tá? Ele pegou e jogou o Wendell Rand, que era o pai do Danny, de cima de um penhasco e acabou matando ele. E depois ele deixou a mãe e o Danny para morrer congelado e foi embora. Ele voltou para a civilização para cuidar das empresas, então ele foi o filho da mãe. Se não bastasse essa desgraça, uma matilha de lobos apareceu. E pra salvar o seu filho, a mãe do Danny Rand se jogou na frente dos lobos e acabou morrendo também. Depois disso, o Danny acabou encontrando alguns dos moradores de Kunlun que levaram ele até o mestre, até o líder do local, que se chamava Yuchi. Então com o famoso desejo de vingança, o Danny ficou lá em Kunlun treinando durante 10 anos. Lá ele aprende a controlar o seu ki, que é tipo a energia espiritual, e também recebe uma tatuagem de dragão alado no peito. E daí quando Kunlun volta a aparecer na Terra, ele retorna para a civilização, agora já com um punho de ferro. E é isso aí. O personagem foi bastante popular na época que ele apareceu, que ele surgiu, mas como todos os personagens, ele perdeu a popularidade e daí passou a ser coadjuvante de outros super-heróis. Teve uma época na Guerra Civil em que o Demolidor chamou o Homem de Ferro de Judas. Quem estava assumindo o posto do Demolidor nessa época era o Danny Rand, era o Punho de Ferro. Então foi ele que chamou o Homem de Ferro de Judas nessa época. Eu acho que eu já falei disso em algum vídeo, não lembro qual. Agora sobre os poderes e habilidades dele. Além de ser um exímio lutador do Kung Fu, ele tem uma técnica chamada Punho do Dragão. Essa técnica consiste em ele juntar toda a energia natural do corpo dele no Punho. Então o Punho dele fica com uma força sobre-humana e ele pode bater em qualquer coisa que ele vai conseguir quebrar. Geralmente ele consegue. E não vai ter nenhum dano físico na mão dele depois disso. E também a mão dele fica com um brilho sobrenatural. Só que depois que ele usa essa técnica, geralmente ele fica muito esgotado, tanto fisicamente quanto mentalmente. Então ele não costuma usar com tanta frequência. É a principal técnica dele. Mas ele não pode usar demais, senão ele fica exausto e pode desmaiar e outras coisas desse tipo. Na série ele vai ser interpretado pelo Finn Jones, que é conhecido pelo seu papel de Loras Tyrell em Game of Thrones. Particularmente gosto da escolha, tá? Eu gostava bastante do Loras em Game of Thrones. Infelizmente ele foi deixado de lado por um bom tempo e depois foi explodido junto com todo o elenco do Jardim de Cima. Mas tudo bem. Isso foi um spoiler, tá? Desculpa. Então pode encontrar o personagem em várias animações da Marvel. Com destaque para Ultimate Spider-Man, tá? Ele aparece lá algumas vezes. E também para o jogo Marvel Ultimate Alliance. Eu não sei falar o nome. Eu gostava de usar o Punho de Ferro, tá? Quem diria que ele ia ganhar uma série, hein? Nem eu imaginava. Então é isso, pessoas. A série do Punho de Ferro estreia na Netflix dia 17 de março. Curta o vídeo se você gostou, tá? O seu like é muito importante para mim saber o que vocês acharam do vídeo. Comenta ali embaixo também o que vocês acharam do vídeo, que é outra forma, né? De vocês me falarem. Também dá para a gente conversar ali. Eu adoro saber o que vocês acharam. Também compartilha com seus amiguinhos. E, por favor, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá? Estamos chegando a mil inscritos. Quero esses mil inscritos logo. Então se inscreva aí. Então é isso, pessoas. Um beijo. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau.